A América Latina tem um papel muito importante em termos de suas bases naturais, uma indústria de energia já consolidada, no caso da eletrobras, no caso da eletrobras. E os outros países sul-americanos também. Não podemos nos esquecer que a Venezuela tem a maior reserva de jazidas de petróleo do mundo. Então, portanto, a reserva de petróleo da Venezuela supera a área da Saudita para se ter uma dimensão do que significa a América Latina. Na crise mundial, uma das questões que são básicas para a recuperação do processo de ascensão econômica e do capitalismo vivo, passa necessariamente por questões, por exemplo, de inovação tecnológica, porque eles são técnicas do trabalho. Mas, num momento de crise econômica, isso é um custo imediato. O capital, numa crise tão exacerbada como essa, não recorre à inovação tecnológica, isso tem custo, não é? Então, o que é mais imediato é o acesso a quê? Às bases naturais elevadas à produtividade. Não estou dizendo que seja esse o único fator, mas um fator importante é o papel que tem a América Latina enquanto base natural e como elemento central para, vamos dizer assim, para os países imperialistas, grandes empresas transnacionais, recuperarem a sua lucratividade de uma forma sem gastar muito em inovação tecnológica, mas tirando partido do quê? Dos lucros extraordinários decorrentes da base natural e elevada à produtividade. É algo que permite a gente vislumbrar o movimento que sucede no Brasil. A maneira como está sendo conduzida, o que a gente chama de entrega, de pilhagem na área energética, especialmente a Petrobras, sofrendo o processo de pilhagem. A Eletrobras está sendo preparada para ser, que a Eletrobras, a gente precisa ter uma intensa dimensão nacionalmente, a gente julga, com o processo que ocorreu de privatização do setor elétrico, muitas vezes a gente esquece que a Eletrobras é uma grande empresa, é a maior empresa nacional ainda, do ponto de vista da geração, da transmissão, e tem ainda um bom número de distribuidoras. E essas empresas estão todas sendo trabalhadas na perspectiva de serem liquidadas, mas é um outro campo da pilhagem. É um momento bastante grave que a classe trabalhadora precisa ter conhecimento disso, para entender essa realidade, para que a gente possa rearticular movimentos para fazer resistência a isso. A situação é muito grave, grave mesmo, em termos nacionais, e a gente vê também o que está sucedendo nos países da América Latina, que também estão no mesmo caminho. A pressão naqueles... Vi de eleição recente na semana passada no Equador, a gente viu como que... E a disputa lá foi de 49 a 51, muito semelhante à nossa, a gente já tem reações questionando a eleição, não é? Não porque, assim, pensando no Equador... Eu estou falando do Equador é um território extremamente reduzido. Agora, imagina a dimensão brasileira, quando a gente considera o potencial do pré-sal, o potencial de gás brasileiro, o potencial de água, o potencial... Quer dizer, o parque energético todo. E isso realmente está em disputa muito mais ainda pelo seguinte, não é só a base natural que tem o Brasil. O Brasil tem a base natural, tem a tecnologia, o setor elétrico é altamente qualificado, a Petrobras é altamente qualificada, e tem a força de trabalho, que o dá à organização técnica do trabalho. Então, aqui tem, de fato, um espaço de, digamos assim, de retomada de núcleos extraordinários, que um governo como esse, que combina, aceita essa pilhagem, e associa-se a isso também toda uma política de fazer com que a taxa de exploração do trabalhador aqui alcance escalas inimagináveis, esse é um cenário terrível, mas que nós temos que, compreendendo isso, nos mobilizarmos para fazer a resistência. e penso que os movimentos sociais têm que se aproximar das massas, se aproximar para, a partir do que elas dizem, a gente capturar aí elementos para que a gente possa fazer, reacender a defesa do que nós estamos falando, e, concomitantemente, também fazer essa discussão com os movimentos, com as bases, com as massas. Então, é um momento bastante grave, por um lado, mas também muito rico, e que nos obriga a ter alta criatividade de mobilização, de reflexão, para que a gente possa enfrentar essa realidade. A gente está ficando com as massas, e, 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 com as massas,